Como dois animais, aula express. Mi 7 e o baixo faz. Dá pra usar o Ré solto aqui como contra, né? Uma moça bonita, de olhar agateado, naquela parte. Nessa parte, então, ele tá aqui no riff. Foi mistério e segredo, e muito mais foi divino e brinquedo. E muito mais se amar como dois animais. Então, ele faz Dó sustenido menor, Sol sustenido menor, Dó sustenido menor, Sol sustenido menor. Mi maior, aí ele faz um Ré, pode ser Ré 7, Lá, pra voltar pro Mi. Foi mistério e segredo, Sol, Dó, Sol, Ré, Dó, Sol, Dó, Sol, Mi, Ré, Dó.